Olá, meus amigos! Olá, meus amigos! Eu e meu filho, Inácio, estamos jogando balão de água. Eu e meu filho, Inácio, estamos jogando balão d'água. Um no outro. Vamos ver quem vai ser sorteio. Vamos ver quem vai ser Sour Tudo. E não se molhar, ok? Acompanhe, siga-nos. Veja viver até o final. Sim. Pra ver quem vai perder. Sim. Inácio, vai. Throw the balão, joga. Vamos trocar o balão. Vamos trocar o balão, porque esse balão é muito pequeno. Vamos pegar uma maior. Essa mexiga está muito pequena. Vamos pegar uma maior. Calma aí. Pegue isso. Aqui, ó. Tem aqui? É. Ah, não! Esse daí não! Esse daí não! Esse daí não! Esse daí vai estourar. Vai estourar. Ó. Cuidado. Nácio, você quer começar? Não. Ok. Esse daqui não! Esse daqui! Vem, Nácio. Vamos mover isso. Do outro lado. Vem. 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 Vem, Nácio. Que sorte! Que sorte! Que sorte! Que sorte! Foi sorte! Vai, Nácio. Como é que aconteceu com Nácio. Inácio, o que você pensou dessa experiência? Que que você acha? achou? Legal. Então, diga isso com seus filhos em casa. Faça isso com seus filhos em casa. Fala para eles. Fala para os pais. Fala para eles. Fala. Fala para eles. Fala. É tão legal, pessoal. É tão legal, pessoal. Vamos jogar balão de água. Vamos jogar mais uma vez. Mais uma vez. O Inácio não quer jogar com ele. Ele gosta de se molhar. Ele gosta de se molhar. E está calor hoje. Porque hoje é domingo. Porque hoje é domingo. Hoje é domingo. Pé de cachimbo. Inácio, vamos começar. Vamos começar. Você quer começar? Ok, você começar. Não, pai. Ele vai começar. Ele vai começar. Eu não tenho culpa. Inácio, é sua cor. Vem para trás. Sim. Sim. Ele cortou. Não tem mais. Não tem mais. Mas vamos jogar. Não precisa gravar. Vamos de novo. 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 Tá bom já. Say bye. Se você gostou, dá um like aí. E se inscreve no nosso... Continua. Canal. Canal. Continua. Tchau.